Eu vou rifar meu coração Já que você tem um coração vagabundo Um coração, eu vou rifar esse aí de coração vagabundo De coração vagabundo Lindo Magatilho O maior empreendedor de disco do Brasil Eu vou rifar meu coração Vou fazer leitão Vou perder alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Viver sempre sem ninguém Amanhã mesmo eu vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leitão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leitão Por amor, carinho e paz Alô, coitadinho Alô, coitadinho Eu vou rifar meu coração Amanhã mesmo eu vou sair Sem saber aonde ir Por amor, carinho e paz Vai, para, cara Pelo mundo a procurar Obrigado.